Foram vários pedaços de papéis de uma vida Foram muitas noites mal dormidas A de insônia longas e comprida Pensando na vida, uma saída, uma saída Um caminho que me liga de verdade com meus humanos Que me livre da falsidade de ciclano e tal Foda-se o que vão falar, foda-se o que vão pensar do rap Que é o bote, é o ser, que é o resgate Dos manos da rua, dos manos da grade Que salve, salve, a liberdade de sonhar de todos nós Salve, salve, a liberdade de ligar na rima O escuridão sobe do lado de um mar O fudido lá jogado dos favela Ninguém vai na favela olhar Só vejo a periferia e o último lugar a bailar E quanto tempo na linguagem que eles levam? Quanto tempo na linguagem vão levar? Periferia também eu quero É o bumbo que bate junto ao coração É o elo que liga, é o elo que prende o rap Com todos os irmãos A IPX, atitude é o que quero, respeito o que espero Felicidade considero, venero prospero Que todos que se explicam a mim, se justificam a mim Periferia só na letra, 4x7s mano Sa vida fica e a mina, não arrisca O rap é a isca Vou bolar os planos, é o bote certo O bote da honestidade Então que foda-se Aquele canalha só faz Então que foda-se A noite sempre chega, ela tá no vale A noite que entra, o fio que enfrenta O mano sentinela lá na boca não aguenta Rap que veio pra resgatar Pois trouxe o amor, trouxe família pra cá Foda-se, que vou falar Dos nove anos que eu corri pra tudo que é lado Pra poder conquistar A humildade que eu vejo do timão Conquistar, poder vestir a camisa, sangue bom Minha favela, eu tô junto com o povo Da 470, os quatro malucos de novo História repete, pois nunca vou deixar calar Pois nosso rap vai ser forte como bala de tepão Vai furar, penetrar, na cabeça se barra Daqueles se duvidar, né? Da força e da coragem, da fé De cada pedaço de papel rabiscado Sonho da favela conquistada Alcançar divinidade, liberdade Sem matar, sem morrer, viver, viver A cada minuto que passa Pra poder continuar da longa estrada da vida Sem trapaça no peito da raça Então que venha tempo bom, bom Venha tempo ruim Que venha tudo aquilo que o Senhor tratou pra mim Oh, oh 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 Tchau, tchau Tchau, tchau